Um, dois, três! O nosso Deus está entre nós Ele habita no coração O nosso Deus vai hoje operar Ele é benigno e santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo O nosso Deus está entre nós Ele habita na adoração O nosso Deus já operou na sua vida Ele é benigno e santo Santo, santo O nosso Deus é santo E os irmãos, pode cantar Não pode vir Mais alto Santo O nosso Deus é santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, 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 santo Jesus é santo, poderoso Ele vai voltar para nos levar à igreja Santo, santo O nosso Deus é santo Santo, santo O nosso Deus é santo Obrigado Jesus Nós te amamos Senhor O nosso Deus é santo